Música Eu amei participar do pequeno encontro de fotografia e é um dos festivais mais afetivos do Brasil. É essencial para quem é fotógrafo ou quem trabalha com imagem ou com audiovisual. Expande o horizonte para quem não conhece muito sobre fotografia, mas quer conhecer. É uma oportunidade para a cidade e para os fotógrafos, tanto no processo formativo enquanto fotógrafo, também como formação de público. É uma possibilidade de encontrar com os colegas, conversar sobre fotografia. É um lugar que congrega fotógrafos, pessoas interessadas. E eu como entusiasta da fotografia, participo. E o encontro possibilita a gente ter esse momento de estar todo mundo ali junto, concentrado, aprendendo. E esse caráter intimista do pequeno encontro promove uma concentração muito interessante em que as pessoas se conhecem melhor, as pessoas têm mais oportunidades de trocas mais significativas. O pequeno encontro da fotografia, as pessoas já chamam, já apelidam como o pequeno. E era exatamente isso que a gente queria também quando colocou o nome. Era trazer essa intimidade, que as pessoas se sentissem próximas e à vontade para propor juntos, para se abrir mesmo. A gente chega na nona edição consolidando coisas que já vinham sendo feitas e propondo novas atividades, novas ideias. A gente tenta um equilíbrio entre uma experiência que a gente já vem desenvolvendo e, ao mesmo tempo, as vontades, os desejos, as ansiedades, as instigações de uma primeira vez. Então, é interessante ver, por exemplo, que a gente hoje encontra trabalhos que, muitas vezes, a sementinha já estava lá atrás, sabe? Tem uma pessoa que trouxe um trabalho acadêmico, um artigo para o espaço de pesquisa e, a partir desse projeto, desenvolveu um trabalho visual que depois foi submetido a uma leitura de portfólio. E, a partir de uma leitura de portfólio, pôde participar na edição seguinte de uma exposição, que é resultado daquilo. Então, a história do evento é evoluindo junto com a história dos participantes do evento. Na ciranda fotográfica, que é uma nova atividade lançada nesse ano, pessoas, na hora das suas apresentações, dizendo que o projeto surgiu, aquele projeto que ele estava apresentando ou ela apresentando na ciranda, surgiu no próprio pequeno encontro. Os dois momentos que eu tive, tanto na leitura de portfólio há alguns anos e agora, participando da ciranda, foram muito decisivos para mim, assim, enquanto profissional. E te dá, assim, um estímulo, né? Também, assim, maior para você continuar no trabalho. Eu acho de extrema importância, assim, eu sou fã, assim, do pequeno encontro. Administrar essa oficina construindo discursos visuais potentes aqui na nona edição do pequeno encontro da fotografia foi uma experiência maravilhosa para mim, não só por conhecer os trabalhos dos participantes, mas também por a gente poder trabalhar coletivamente no projeto de cada um e ver o engajamento dos participantes com os projetos dos colegas e tentar contribuir da melhor maneira para que cada discurso visual que foi apresentado durante a oficina se tornasse cada vez mais potente. A proposta da oficina foi ajudar o artista a entender a sua imagem como uma forma de pensar, a sua narrativa visual, a sua série. Eu acredito que as pessoas saíram daqui felizes com o que elas puderam apreciar e talvez aprender e eu tenho certeza que elas vão levar isso para a vida delas. Na arte tudo é possível, só não vale qualquer coisa. A loucura, quanto mais organizada, disciplinada, estudada, mais louca ela é. Essa exposição, ela diz respeito às minhas memórias afetivas, memórias de infância, memórias inventadas, expansão dessa imaginação, desse processo que é permanente em mim, onde a fotografia como um fio condutora me faz encontrar objetos, pessoas, situações, experiências. que resultam em um recorte disso. Como o tema do pequeno é a saída pela criatividade, então a gente criou, eu e o curador Sidney Rocha, criamos uma mitologia ficcional, uma mitologia dos campos elétricos individuais, individuais, né, para pensar um pouco sobre isso. Eu acho que é um evento extremamente necessário, eu saio com um olhar expandido, né, de novas ideias, da interlocução com outros fotógrafos, conhecendo vários projetos interessantes, pessoas interessantes. Eu acho que a gente faz uma rede aqui no pequeno encontro, uma rede afetiva e uma rede de olhar, de pensamento. É muito emocionante, assim, né, ver que o esforço, o suor, a dedicação da gente está dando frutos, né, porque isso é o mais importante, na verdade. É promover a reverberação, promover a continuidade das coisas, né. Esse espírito colaborativo é o que a gente vê que o caminho deu certo, né, está dando certo e o objetivo da gente, pensado lá na idealização do projeto, foi cumprido. A gente enxerga a fotografia como ferramenta, né, e como meio para discussões importantes, mas muito mais uma formação como linguagem, sabe, e uma formação crítica, né, da linguagem, uma reflexão crítica da linguagem. E o pequeno encontro, ele vem com esse movimento de difusão da arte, de expansão do conhecimento, de formação de público, de desdobramentos de sonhos para muita gente, né. Ele ocupa esse lugar precioso na cena cultural da cidade, do estado, da região, do Brasil e do planeta. E participar desse processo conspirador é fantástico. Compartilhar o amor pela arte, pela fotografia e no meio disso aprender uns com os outros, saindo daqui mais felizes do que chegamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto